Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta terça-feira começa agora. E na noite desta segunda, dois policiais militares ajudaram a realizar o parto de uma dona de casa na Zona Oeste de Manaus. O repórter Alisson Mota traz as informações. Olha só que história, hein? Daiane Franco Lopes, de 24 anos, começou a sentir fortes dores durante uma caminhada na Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste. Foi quando ela pediu ajuda de algumas pessoas que sinalizaram para uma viatura que passava na área. Os policiais eram o tenente Odelismar Alves e o cabo Davi Praia, que estavam em patrulhamento de rotina. Eles colocaram Daiane no banco de trás de um carro, que também parou para ajudar, e fizeram parto ali mesmo. Daiane deu à luz a uma menina que nasceu prematura, com sete meses. Ela e a criança foram trazidas aqui para a maternidade Moura Tapajós. E olha só, ela já escolheu o nome da menina, Vitória. Mas também, com uma história dessa, não tinha como ter um nome diferente, né? Volto com você. Na noite de ontem, uma dupla suspeita de assaltos na Zona Norte de Manaus foi surpreendida por um homem em uma motocicleta. Um adolescente foi morto e outro está foragido. Um adolescente, identificado como João Lucas de Souza, de 16 anos, foi assassinado a tiros no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, o crime aconteceu depois que ele e um comparsa cometeram assalto na área. Eles foram surpreendidos por um homem em uma motocicleta. Os dois suspeitos foram baleados. João Lucas morreu após ser atingido com um tiro na cabeça e outro na perna. Já o parceiro dele ainda está foragido. O suspeito do crime fugiu. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Um latrocínio aconteceu na noite de ontem, no bairro Tancredo Neves. Um adolescente morreu e o padrasto ficou ferido quando eles foram surpreendidos por dois assaltantes na rua, em frente à casa deles. Bruno Fonseca conta pra gente os detalhes. Bruno? Pois é, o caso aconteceu aqui na rua Urucará, no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Manuel Jerônimo, de 47 anos, voltava do trabalho com o enteado Nicolas Andréu Souza, de 17 anos. Eles pararam no caminho de volta pra casa para comprar comida em uma moto. Nessa volta, segundo testemunhas, eles foram abordados por uma dupla de assaltantes que estavam armados em uma outra motocicleta. Um dos assaltantes, depois da reação de Manuel, efetuou cinco disparos contra eles. Dois atingiram o adolescente e um atingiu o rosto do padrasto. Nós conversamos com a família, que está revoltada com o caso. Eles reagiram. Eu ainda vi a luta corporal deles, mas não sabia que era eles, não. Muita tristeza, dor. Queria que meu marido se recuperasse. Eles foram socorridos por populares e encaminhados ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar na unidade de saúde. O padrasto ficou no hospital, aguardando transferência para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio por cerca de quatro horas. A especializada em homicídios e sequestros investigou o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Em Barreirinha, o Touro Preto é o campeão do Festival Folclórico do município. Vamos aos estúdios da TV em Tempo com o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Alô, Priscila Gama. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Neste final de semana, Priscila, aconteceu lá em Barreirinha, que é uma cidade que fica a 331 quilômetros de Manaus, o Festival Folclórico, com a disputa dos touros branco e touro preto. Aqui em Parintim são os bombás, bombás garantido e caprichoso. Lá são os touros brancos, que é na cor do garantido, vermelho e branco, e o touro preto, que é na cor do caprichoso, azul e branco. E o campeão foi o touro preto. Confira a reportagem. O touro preto sagrou-se campeão do 30º Festival Folclórico de Barreirinha, município que fica a 331 quilômetros de Manaus. O festival foi realizado no final de semana com a participação de quadrilhas, danças e dos touros preto e touro branco. Este ano, ao contrário dos anos anteriores, a disputa dos touros aconteceu apenas uma noite. O Festival Folclórico de Barreirinha é o segundo maior evento cultural da região do Baixo Amazônico. É isso aí, Priscila. É o Festival Folclórico de Barreirinha que está crescendo e já é o segundo maior evento folclórico cultural aqui da nossa região. Volto com você no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. Mais de 700 eleitores estão com dois registros biométricos no TRE e vão precisar fazer um novo cadastro. Uma falha no sistema causou o problema. São 704 pessoas com cadastro biométrico duplicado. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, foi por causa de uma falha no sistema. São cadastros que vêm desde 2014, quando a gente tem a biometria, 2015, alguns resquícios de 2016. Mas se for considerado o total de eleitores biometrizados no Estado, que é cerca de 1.800.000, 700 não corresponde nem 1%. Mas não deixa de ser algo, de certa forma, grave, porque foi uma falha do sistema EIFS do TSE. Imediatamente nós cancelamos todos esses cadastros, repassamos aos respectivos chefes de cartório, seja da capital, seja do interior, e eles estão chamando esses leitores novamente para refazer a biometria. Essa ocorrência foi identificada através de um sistema capaz de reconhecer impressões digitais. Ele faz um abatimento das 10 impressões de 120 mil títulos eleitorais por dia. O cadastro biométrico estava parado desde junho por causa da eleição para governador em agosto deste ano. E isso atrapalhou os cadastros em alguns municípios do Amazonas. Isso nos atrapalhou, comprometeu nossas metas. Nós já tínhamos, inclusive, dinheiro em caixa para a contratação de técnicos em torno do interior. De forma muito prudente, nós devolvemos quase 2 milhões de reais para o TSE, porque nós não tínhamos como contratar e não conseguir executar 100%. E hoje nós estamos trabalhando nesses 52 municípios simultaneamente de forma ordinária, ou seja, não existe obrigatoriedade do eleitor comparecer para fazer essa biometria. Agora, a meta é que pelo menos 90% das cidades recebam o sistema biométrico. Entre elas estão os maiores colégios eleitorais, como Parintins, Coari, Tefé, Tabatinga, Maués e Atalaia do Norte. E quem não votou para governador este ano e não justificou, já teve o título cancelado e precisa regularizar a situação na justiça eleitoral. E agora você vai conhecer a história de uma amazonense que chegou dos Estados Unidos com muitas vitórias na bagagem. Mas não pense que foi fácil não, confira. Se tem uma coisa que define bem a relação dessa família é a palavra saudade. Eu não acreditava que era meu irmão e minha mãe ali. Eu senti muita saudade deles dois, né, porque o meu pai é meu melhor amigo e ela é sempre a minha irmã que estava do meu lado, né, para me dar os conselhos e tudo mais. Tudo isso porque Giovana e o pai dela, seu Francisco, estiveram por um bom tempo nos Estados Unidos. Ela luta jiu-jitsu e passou por um período de treinos. Ele, um pai disposto a ver o sonho da filha realizado. Eu tive que largar também minha família, minha mãe, meus irmãos, meus tios, todos aqui também, daqui da família, meu filho, porque eu tenho dois filhos aqui, e largar isso aqui, largar tudo para poder, sabe, realizar o sonho dela. Antes de ir para a terra do tio Sam, o empresário juntou o dinheiro, mas mesmo assim precisou trabalhar por lá. Trabalhei lá de garçom, trabalhei lá de, 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 trabalhei nos cassinos, limpando o cassino, então, para poder se manter. Bem, se tudo isso valeu a pena, olha, parece que sim. Foram seis meses longe de casa, mas todo esforço valeu a pena. Giovana conquistou nos Estados Unidos todas essas medalhas e ainda este cinturão. Foi primeiro lugar em tudo que disputou. Não deu chance para ninguém? Graças a Deus, todo esforço valeu a pena e a gente conseguiu os resultados que eu esperava. Então, estou bem feliz. Está bem feliz por isso? Estou bem feliz, mas não satisfeita ainda. Quer mais coisa? Ainda quero muito mais. Lá eles moraram em dois Estados Americanos, e Giovana treinou em uma das melhores academias. Por meio do professor dela, Cobrinha, conheceu outro mestre, Héctor, que ajudou e muito. Ele nos indicou o professor Héctor, que também é uma pessoa de bom coração, que nos acolheu em Las Vegas, que nos deu alojamento, alimentação, patrocínio de kimono para minha filha, campeonatos, ela assim, tudo era pago por ele. Bem, em Manaus, Giovana continua os treinos. É na Vila Olímpica. Foi aqui que ela reencontrou as colegas de jiu-jitsu. A comemoração foi ao melhor estilo. Ela era a única menina do meu tamanho que puxava o meu treino, e agora assim, encontrando com ela de novo, foi ótimo. Vamos tentar matar a saudade ainda. Agora que eu estou vendo ela, hoje, né, que eu pude ver ela de novo, mas a gente vai tentar matar a saudade de novo. O caminho trilhado até aqui tem sido de dificuldades. Giovana começou a lutar aos sete anos de idade no quintal de casa. O jiu-jitsu para ela não é só uma modalidade, mas um estilo de vida que ela respira dia e noite, e que não mede esforços para conquistar os objetivos. Depois de largar família, amigos, escola, a menina está determinada a ir ainda mais longe. Peguei minha faixa azul agora, então, agora que vai começar mesmo os principais campeonatos, os melhores, e projetos do UTF. Então, eu quero ir para lá e começar a minha carreira agora, e começar a ganhar mundial, pan-americano, europeu, o que vier pela frente eu estou tentando. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, ao vivo, no programa agora, às 10h50. E não esqueça que o Jornal em Tempo hoje é às 5h20 da tarde. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho